Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje galera quero trazer aqui pra vocês algumas novidades, falar pra vocês algumas coisas que rolaram nessa última atualização que rolou aí ontem do COD Warzone e a gente recebeu uma atualização aí de aproximadamente 20 GB e ela teve como principal função corrigir algumas coisas que estavam erradas e ela trouxe algumas mudanças secretas também. Então, cara, primeiro de tudo eles corrigiram o bug da seringa, pra quem não sabe tava rolando novamente um bug da seringa, mas provavelmente você nem devia tá sabendo do bug porque ele era bem complicadinho de fazer, você dependia de algumas coisas, então não era um bug muito, muito simples de fazer, não era toda hora que dava pra tá fazendo. Então, eles corrigiram aí novamente o bug da seringa, não sei porque que não tira a seringa do jogo de uma vez, ninguém usa esse treco, é totalmente inútil, mas enfim. Aí eles também disseram que consertaram o reload das armas do COD War, então o reload das armas do COD War em teoria é pra tá melhor, é pra não tá ficando aquele bug absurdo de você ter que ficar 30 segundos parado pra arma poder carregar. Então, é uma coisa aí que vai ser boa, eu testei, tá mais rápido mesmo, mas ainda assim se você tentar correr logo após o fim da animação, você ainda não vai conseguir, mas agora o tempo que você precisa ficar parado pra ela realmente carregar é bem menor, tá? E uma outra coisa que algumas pessoas perceberam, e realmente dessa vez eu testei, e é um pouco de verdade, é a C4, tá rapaziada? A C4, ela tá indo um pouquinho mais longe, ela não tá aquele pacote de cimento absurdo, mas ela ainda tá longe de ser aquela C4 que a gente tinha antigamente, tá? Ela ainda tá caindo bem baixa, ela tá indo um pouco mais longe do que ela tava indo antes, porque antes era absurdamente ridículo, mas eu acho que ainda não vai viabilizar pra gente o retorno da C4, acho que não vai ser algo que vai ser primordial aí pra você poder trocar uma syntax por uma C4. Acho que ainda a C4 é muito situacional, eu não sei como falar essa palavra, é muito situacional, sei lá, é muito de situação, entendeu? É uma coisa que pode ser muito boa em poucas situações, e não vai te ajudar tanto com uma syntax, então, mesmo com esse buffzinho aí, eu acho que ele ainda é uma boa opção você continuar na syntax, tá? E também a gente teve algumas mudanças escondidas nos rifles táticos, cara, a FAD e todos os outros rifles táticos, e provavelmente algumas outras armas do Cold War, tiveram seus stats de Bullet Velocity moldados. O que é o Bullet Velocity? Bullet Velocity é o tempo de travessia de uma bala, esse é o Bullet Travel, na verdade, mas ele é influenciado pelo Bullet Velocity. É... o Bullet Velocity é a velocidade que a sua bala sai do cano, e quanto maior a sua velocidade que a bala sai do cano, mais rápido ela vai chegar no inimigo. Então, se você tiver um inimigo muito longe, você vai ter que compensar menos a bala, se você tiver um inimigo muito longe, você pode acabar matando ele, mesmo os dois começando a atirar ao mesmo tempo. Por exemplo, se você começar a atirar de Han-7, e o cara se tirar de Galil de muito longe, se vocês apertarem no mesmo segundo, o tiro da Han-7 vai chegar antes. Porque a Bullet Velocity dela é maior, então... É... o J-God fez alguns testes e ele constatou que tiveram muitas mudanças, principalmente nos rifles táticos na questão de Bullet Velocity. É... o cano Titanium, que era aquele cano que tava dando uma vantagem absurda na FAD, por exemplo, agora já talvez não seja a melhor opção. É... ele disse que ele ainda não teve tempo suficiente pra testar tudo e ver totalmente, é... A... a... os melhores acessórios, mas que com certeza teve um rebalanceamento, né, na questão do Bullet Velocity dessas armas. E tem alguns acessórios que tão realmente bem melhores do que eles eram antigamente. Quem quiser ver o vídeo na íntegra, é só você dar uma pesquisada aí, colocar J-God no YouTube, que você vai achar tranquilamente. É um canal absurdamente grande. E o cara, ele faz muitos, muitos tipos de testes. É um vídeo curtinho, acho que de uns 6, 7 minutos. E ele passa explicando o que que aconteceu, o que que tá acontecendo. E... e cara, tem muita coisa ainda pra descobrir dessa atualização, nessa questão de Bullet Velocity, porque são muitas armas, muitos acessórios. Tá, eles não mexeram na arma base, eles mexeram no... no quanto os acessórios influenciam do Bullet Velocity. Então tem bastante coisa ainda pra gente descobrir. Fechou? E eu queria trazer alguns avisos pra vocês sobre o canal, sobre as lives. Pra quem não sabe, eu faço live lá na Twitch, tá? De segunda a sábado. De segunda a sábado eu faço live com outros streamers, jogando de manhã, do meio-dia, tá? Mudou o horário agora, começa meio-dia e vai até as 5 horas da tarde. Então, cara, nesse momento que esse vídeo tá saindo, eu estou lá em live. E, manos, por favor, brota lá. O apoio de vocês tem sido fenomenal. A gente tá pegando uma média muito, muito boa nas lives da tarde. Tô muito feliz, muito obrigado de verdade a todo mundo que acompanha. E se você quer jogar comigo, rapaziada, é só colar na live da noite. A live da noite agora tá funcionando das 8 da noite até a meia-noite. Então são 4 horas por dia jogando com vocês. E quando que rola? Segunda, terça, quarta e quinta. Ou seja, eu jogo 4 dias com vocês. Eu faço 4 subdays, basicamente. E se você for assinante da Amazon Prime, você simplesmente pode dar o sub de graça e participar todo dia da jogatina. Então, mano, é só assinar a Amazon Prime. É muito barato, é 10 reais a Amazon Prime. 10 reais por mês, 9,90. E você tem acesso aos filmes, música da Amazon. E também pode dar o sub grátis. Além de ajudar muito o canal, você pode ter a oportunidade de jogar aí 4 vezes por semana comigo. E jogar na livezinha. E interagir com a galera, grupo do Whats e tudo mais, tá? Regimento também. E, manos, no mais era esses avisos que eu queria passar pra vocês. Tô muito feliz com o crescimento do canal. A gente tem batido metas muito boas lá na live. Queria agradecer todos os meus mods também, que ajudam bastante. Queria agradecer a todo o pessoal que dá aquele apoio extra. Sendo sub, com uma donate, com algum beat. E tudo mais, manos. Tá vindo muito conteúdo bom aí pra vocês. Muito conteúdo bacana. Tô preparando bastante vídeo legal. E, cara, tô bem feliz com o rumo que tá tomando as coisas aqui do canal. Tô muito feliz de verdade. O jogo, muita gente tem reclamado do jogo. Mas, cara, eu sinceramente acho que ainda é um jogo que tem um potencial absurdo. E eu ainda me divirto muito. Eu jogo 12, 13 horas por dia. E ainda consigo jogar bem tranquilamente todas essas horas. Me divirto bastante jogando. Eu sei que tem seus pontos negativos. Mas eu acho que os pontos positivos são muito, muito maiores. E é isso, rapaziada. Se você está assistindo o vídeo ainda até aqui. Muito obrigado. Tamo junto. Não se esquece de botar lá nas lives. E, rapaziada, tem o canal secundário, tá? O canal secundário eu posto... Cara, eu vou postar tudo, tá ligado? Eu vou postar a vitória de Warzone. Eu vou postar outros jogos. Vou postar vlog. Vou postar um monte de coisa. Então, mano, já segue. O link está aqui na descrição. Não perde por esperar aí. O canal secundário aí está sempre... Estou sempre atualizando ele com conteúdo novo. Fechou? Então é isso, rapaziada. Não mais. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Beijos. Fui! Ai, que raio. Deixa os caras pegar, deixa os caras pegar, deixa os caras pegar. Sou. Pegaram. Só para poderar um pouco mais. Vou fazer 100k. Show. Nascer todo mundo aqui. Outro lado, irmão. O que eu estou fazendo da minha vida? Mano, olha essa partida, truta. Ah, droga. Deixa os caras pegar de novo essa bosta aí. Turar mais. Botei meu recorde de kills. Ô, time, não captura não. Deixa os caras pegar isso aí. Ah, deixa eu fazer 100zinho. Deixa os caras capturar, tio. Ah, meu Deus. Ah... Boa, o time dos caras está capturando. Show. Deixa eles capturar. Deixa eles capturar, Vettol. Para cá, Vettol. Não deixa eles... Vai, Vettol. Você daí para de matar os caras. Bora, Vettol. Ah, 100k. Boa, Vettol. Ah, não. Acabou. Acabou. Ah, acabou, velho. 103. Tá bom.